Hoje eu vou estar testando pra vocês um novo mod de Ben 10 para Minecraft de celular e de computador Esse mod tá muito incrível e bonito, então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um novo mod incrível de Ben 10 para Minecraft de computador e também de celular Antes de tudo tem essa movimentação muito da hora, aonde o pulo dá uma cambalhota Cadê Rinos? Mostra aí o pulinho aí, olha isso mano, que show de bola Sou muito flexível né mano Então ele é? É Hum, curti, eu sou melhor Eu falo isso aí que de melhor o Rinos não tem nada Enfim galera, eu quero mostrar pra vocês que essa addon aqui ela tá na beta ainda, então não é uma addon muito completa Mas ela já dá pra jogar no survival Até porque o Omnitrix ele é craftável, precisa de um relógio, alguns irons, redstone e também cobre Ou seja, você consegue jogar no survival e é bem da hora Mas como eu não quero minerar, é óbvio que eu vou givar pra mim e pro Rinos esse Omnitrix E se liga galera, pegando o Omnitrix aqui eu consigo ativar ele E ativando o Omnitrix eu tenho alguns aliens, o Ernomossauro, o Fogo Fato, o Diamante, Macacaranha, Friagem e o Cromático Ó Rinos, vamos fazer assim? Eu mostro um herói e você mostra outro? Vamos lá Cris, acho que eu vou escolher um anime bem mais forte que o seu mano Mano, eu não sei se vai ser mais da hora, mas olha isso mano, é muito bonito esse Omnitrix, tá tipo bem realista Que modelagem da hora, pula com ele Que da hora, ele tem algum poder Rinos? Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho uma coisa pra reclamar aqui com vocês Pra quem não me conhece, eu sou esse cara aqui ó Sim, esse aqui é o meu canal Inclusive se você não for inscrito, se inscreve lá Porque eu tô com 200 inscritos e eu perdi meu canal de 10 mil inscritos Então eu tô tendo que começar do zero Então por favor, se inscreve lá Mas eu tenho uma grande reclamação pra fazer São 4 horas da manhã E eu tô gritando, eu vou acordar minha família inteira desse jeito Mas não importa, além de pedir a sua inscrição no meu canal Eu quero pedir outra coisa pra vocês Esse aqui é o novo canal do Crazy O Crazy em 1007 E nesse canal ele posta guerra Pra quem gostava do guerra aí, ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo Ele tá postando guerra ainda Além disso, ele tá postando vídeos de Roblox Então se você não for inscrito ainda, eu recomendo você ir lá e se inscrever no canal dele E ativa o sininho também E Crazy em 1007 Eu estou 4 horas da manhã editando o seu vídeo Então por favor, me dá um aumento Porque um pão não é suficiente pra pagar o meu salário, viu É, ele não tem, o poder dele é o pão Ah, deixa eu ver aqui então, meu Já que você escolheu o macaco-aranha Eu vou tá escolhendo o diamante E eu tenho dinheiro Não, é dinheiro não, né O cara tem poderes, né Mas eu tenho dinheiro também, porque eu tô de diamante, né Quem tem diamante é rico Então enfim, eu tenho esse poder aqui que lança umas coisas bem da hora E também tenho os espinhos Oh Renos, eu acho que eu tive uma ideia melhor, diga-se assim, de passagem, cara Qual que é a ideia? Cara, o que você acha da gente estar tirando 3 PVP e quem ganhar 2 é o vencedor? Hum, pode ser, mano Com certeza eu vou ganhar com esse macaco-aranha aqui, ó Todos os seus aliens estão ferrados Você vai começar com o macaco-aranha? Ah, então eu vou começar com o diamante então Vamos lá, então? Bora, mano Vai 1, 2, 3 Tá valendo a xixa, Rinos Toma Nossa, sai Nossa, tomou Fior que não, cara Tá tomando aí Meu Deus do céu Tô dando mesmo? Dá Dá pra caramba, rapaz Não veio pra cima de mim, não, hein Eu falei, mano, tu é gay Isso só porque eu tava testando ele Vixe, lá ele, boy Mentira, não faz isso daí, não Mas toma aí, ó Toma Ai, calma Sai daqui, Rinos Ai, vai ter que ir na mão Vai ter que ir na porrada Eu acho que eu vou perder Eu vou perder Sai Toma Agora eu posso trocar de alien no meio da batalha? Não, não pode Você tem que testar esse Aí, ó Tá querendo roubar Nossa, mas o PVP aqui é bem insano, rapaziada Para de fazer esse zigue-zague, moleque Ai, tá Eu vou perder, Rinos Uh, 3 coração de vida Você acredita, cara? Ah, mano Não acredito que eu perdi com o macaco-aranha, velho Agora é muito maneiro Você gostou, mano? Então, vamos fazer mais uma? Bora, mano Agora eu vou escolher um alien muito mais forte Um mais forte? Bom, se for pra escolher um mais forte É óbvio que eu vou escolher o Enomosauro E aí, Rinos Oh, eu tô sem vida Deixa eu me dar um kill aqui, então E o Enomosauro de novo E vamos ver Oh, o Friagem Ele é um dos meus favoritos Você acredita? Ah, sério? Ah, eu sempre dei dois poderes Ó, você te diga Deixa eu ver, mostra aí Deixa eu ver Eu acho que nem me congela Acho que aqui perto Oh, Mistuna Que da hora E qual é o outro? O outro é Intangibilidade Nossa, você sumiu Você sumiu, Rinos Mano Eu não tô enxergando nada Tipo, ficou no modo espectador Ah, que roubado, cara Bom, antes de tudo, rapaziada O meus aliens favoritos do Ben 10 Quando ele cresce Do força alienígena pra frente É o Ratt e o Friagem E agora eu desafio vocês Que estão assistindo esse vídeo A comentar quais os seus dois aliens Favoritos do Ben 10 É, Rinos Qual é o seu alien? Meu alien favorito é o Enomosauro Literalmente É sério? Você quer trocar aí De Enomosauro? Ah, não É muito roubado, né Deixa eu ver o Enomosauro Enomosauro Mano, a modelagem tá muito da hora Olha o movimento disso daqui, cara Tá tipo, muito massa E aí, bora pro PVP, então? Bora Então vai, ó Um, dois, três Valendo Nossa, você voa as asas batendo, cara Cara, isso daqui tá incrível Vem me buscar, Crudy Vem me buscar Como eu vou buscar? Eu não vou Nossa, mas e o Tapa? Toma Nossa Senhora É o Enomosauro Você vai perder, você vai perder Você vai perder Você vai perder Você vacilou Porque você não me stunou, cara Mano, é que quando eu caí Você tipo, me deu Te ouro muito coração Aí eu tentei ativar a Intangibilidade Ela não foi, mano Nossa, vamos trocar? Você vai de Enomosauro Eu vou de Friagem, então? Mano, pode ser Deixa eu ver Intangibilidade Nossa, isso daqui é muito roubado, cara Isso daqui é muito... Será que eu consigo te acertar Tando Intangível? Vamos ver Cadê você? Vem aqui Ih, não Não dá pra acertar É, é impossível Nossa Quer então começar a luta? Mano, pode contar aí, velho Então vai Um, dois, três Valendo Toma Vem pra cima a Besouro Azul E aí? E aí? É E aí? E aí? Porra Mano, você vai perder, cara Não tem como É muito forte Se você usar os poderes dos alienígenas Nossa, é muito dano É muito dano, irmão, moçada Mas se usar os poderes dos alienígenas Ficar muito forte Pô, a gente ainda não testou o cromático E nem o fogo fato Qual você quer usar pra testar dessa vez? Uh, fogo fato Primeiro herói que apareceu no sobremacia alienígena É... Eu acho que é... Não, é força alienígena, né, cara? Putz, eu tô muito burro Mas tá bom Então eu vou de cromático Eu ganho um poder Você ganha poder também? É, ganhei dois aqui, mano Eu tenho um de fogo aqui, ó Lança-chama Uh, e qual é o outro? O gás venenoso Deixa eu ver Acerta em mim Ih, eu tô tomando veneno É Fala pelo nome, né? É óbvio que eu vou tomar veneno Beleza, Rinos Eu me dei kill aqui porque eu tava com veneno Então agora eu vou tá escolhendo aqui o meu alien mais uma vez E bora E aí, bora pro PVP, então? Ô, Crazy Toda vez que você ativa esse alien Me lembra que ele é pela... Cromático Ah, putz É muito da hora Cromático É a solução esse, não é? É, mano Lembra não sei porquê, velho Ah, porque o cromático é muito da hora Mas vamos aí, então, Rinos Vamos aí, mano Então vai Um, dois, três Valendo Nossa, não tem como Não tem como O meu tem como... O meu tem como segurar, tá ligado? Nossa Uou, olha isso O cromático é muito forte, ó Se liga Olha aqui, olha aqui Toma Ó, calma aí Não tá indo, por quê? Nossa Foi você que destruiu aqui o chão? Não, não é eu É você É você que tá atacando esse laser Sim, é eu que tô atacando esse laser Mas olha aqui, ó Ele não tá explodindo, ó Vou virar aqui mais uma vez Vamos ver Toma É você É com certeza você Ah, vamos voltar pro PVP, vai? Ah, só vem, Crazy Nossa, eu vou perder aqui Você é muito mais forte do que o meu Nossa, é muito mais forte mesmo E eu não consigo acertar nada Toma, laser Nossa É resistente, hein, mano Eu sou resistente? Eu não tô com nada de vida É, já era, Rinas Acho que não vai dar pra mim, não, mano Nossa, é Não dá É muito, nossa O fogo fato, ele é muito roubado Eu acho que nessa época ele não era fogo fato No Força de Ninja, né? Ele era o fogo selvagem Se pó selvagem, alguma coisa Não, se pó selvagem é outra Ai, galera, eu tô falando merda Mas, bom Essa daqui é a Adam de Ben 10 Que eu quero mostrar pra vocês hoje Só lembrando aqui que ela tá na versão beta Então não tem muitas coisas E o download dela vai tá aí no comentário fixado Então, bom, rapaziada Nossa, eu tô meio bugado Mas nos vemos na próxima, Adam Cara, eu acho tão incrível As cenas do crazy que eu tenho aqui no Discord Olha isso, mano A carinha dele Olha que fofo Olha que fofo Olha que fofo, rapaziada Nossa, olha Olha o crazy Não, mas esse aqui é o melhor Olha a cara Olha a cara desse ser humano Mano Ah, mano, eu não aguento Esse cara não Esse cara aqui Esse cara aqui Aumenta o meu salário Entendeu Aumenta o meu salário Tchau 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 Tchau